Oi Lucas, por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo excelente, estamos aqui no quartinho de oração nesse canal que é o mais louco do YouTube e hoje eu quero falar com você sobre um presente pra mim nesse aniversário. Hoje eu completo 53 anos de idade e a primeira palavra que vem na minha mente é gratidão. Eu sou uma pessoa que eu já vivi situações de quase morte, então quando você tem doenças graves como eu já tive, eu já tive um abscesso na boca, um câncer muito complicado de tratar. Eu já fui diagnosticado quando criança com meningite e o médico disse pra minha mãe que minhas chances de vida e meu pai, que eram pequenas, eu já tive várias enfermidades sérias, trombose, pneumonia, várias enfermidades e o Senhor me poupou. Então quando chega um dia desse, não é um dia simples, porque é um dia onde eu sou tomado por um sentimento de que eu sou realmente um defunto. Então tem essa frase, né? O que é a pregação do evangelho? É um mendigo dizendo pra outros mendigos aonde conseguir pão. E tô aqui hoje como um mendigo, eu tô aqui hoje como uma pessoa que era pra estar muito morta e enterrada há muitas décadas. Então uma gratidão muito grande entra no meu coração, também já fui ameaçado, já tive revólver colocado na minha cabeça, já vivi situações assim muito delicadas. Mas nesse dia eu quero te fazer um pedido, eu quero te pedir um presente, é um presente mesmo, é um presente que você vai me dar, pode me dar, se quiser, né? E eu quero muito que você me dê esse presente, porque esse presente tem mais a ver com você do que comigo. Esse presente tem a ver, inclusive, com o que a gente tá fazendo aqui agora. Eu queria pedir a você que você se inscrevesse no meu canal do YouTube. É isso. É esse o presente que eu queria, que você se inscrevesse. Ô Lucinho, eu já sou inscrito, então ativa o sininho. Ah, mas eu já sou inscrito e já ativei o sininho. Então, seja inscrito, ative o sininho e torne-se membro pra você assistir as aulas que a gente tem aqui toda semana. O presente que eu estou pedindo pra vocês, na verdade, é o seguinte, me dê acesso a você. Todo dia a gente põe dois, três vídeos diários, todo dia, pra abençoar você. Sejam aulas, sejam esses vídeos diários, sejam lives, seja muita coisa bacana que a gente tem. E eu queria muito ter esse acesso. Então, o presente que eu queria ganhar, neste dia 25 de outubro, onde eu completo 53 anos de idade, eu queria muito poder continuar sendo uma voz que fala de Jesus no seu coração. Eu não sou a voz, eu não sou o mestre, eu não sou nada disso. Eu sou uma luzinha, mais um, que quer acrescentar alguma coisa boa na sua vida. Eu vou ficar muito grato se você puder lembrar de mim nas suas orações. Mas hoje eu quero te pedir isso. Se inscreva no meu YouTube, ativa o sininho e torne-se membro do meu canal. Pai, eu te agradeço pela minha vida. E nesse dia divido essa alegria com as pessoas que estão me assistindo. E eu só tenho a te agradecer, Jesus, porque eu sou literalmente um walking dead. Eu estou andando, mas era muito para eu estar morto. E nesse dia, meu coração se enche de alegria. Obrigado, Jesus. Valeu a pena. Eu te amo e eu abençoo cada vida também, em nome de Jesus. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, que é o meu presente. Ok? Se tem gente aí perto, pede para eles se inscreverem também. Manda esse vídeo para outras pessoas. Passa na loja do Lucinha e adquira esse livro, O Homem do Céu. Gente, depois da Bíblia, eu acho que é o livro que eu mais chorei lendo. É a história de um louco por Jesus. Você tem que ler a história desse homem aqui. Literalmente, esse é doido. E está vivo até hoje. Tem essa Bíblia aqui linda também, para você mulher. É uma Bíblia que tem letra gigante. Muitas mulheres têm adquirido. Tem essa camiseta, Jesus, lá na nossa nova coleção da loja do Lucinha. E comprando acima de R$ 170,00 na loja do Lucinha, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você e a sua família a vir com a minha família para Israel em 2025. Vamos em maio para Itália e Israel. E vamos em outubro para Dubai e Israel. Acesse agora o site viajacomlucinho.com.br. Já tem muita gente inscrita. E se você se inscrever agora, a viagem está parcelando de muitas vezes. Você vai ver que a parcela vai caber no seu orçamento. Se inscreva e venha conosco nessa viagem maravilhosa.